Boa noite a todos. Estou aqui para vos falar sobre cálculos de código decimal de 20 bits. Desta vez vou dar uma aula sobre sobre a soma entre os bytes. E no outro vídeo passado sobre cálculo de valor decimal da unidade lógica métrica que dei é a multiplicação a começar a partir do terceiro bit para o lado esquerdo. E agora vamos dar tudo sobre a soma decimal de bytes. Como estamos a ver aqui. Estamos a ver este código binário de 20 bits. Vou fazer o zoom alto um bocadinho. Temos aqui o código binário de 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. E portanto este código decimal para ser calculado primeiro a partir do terceiro bit é sempre multiplicado por 2. Multiplicamos por 2 para saber qual é o código decimal deste que está aqui. se fosse 1 e o resto de Jewelro 8 0 0. O resto dos 19 bits para a direita. Se fosse 0 0 seria este código decimal de 5243788 0. Portanto este código binário do 1 é a soma entre este bit e este bit. todos estes 11 que estão a ver aqui são a soma de todos estes bits que fazem o número de baixo portanto este aqui este aqui é o 15 bit este é o 25 bit a partir do 15 bit como estão a ver aqui o 15 bit este é 524.288 somar por 16.384 dá 540.700 que é este código binário 1 que é a soma entre estes bits este e este que dá 540.672 que é a soma entre o 15 bit então desculpa o que estou a fazer sim, exatamente este é o 15 bit este é o 12 bit este é entre a soma do 20 bit e o 15 bit que é o número de cima de 540.672 portanto este depois chamamos o 2048 que é a soma estes 3 bits o 20 bit o 15 bit e o 12 bit como estão a ver aqui este é o 12 bit que é a soma entre os outros 2 bits o 2048 dá o resultado de 542.720 que é o código decimal e depois somamos o 9 bit que é 256 somar por 256 que é acho que é este que é somente estes bits estes 4 bits é 256 somar 256 com este número decimal dá um valor 242.000 assim 242.000 966 e a soma entre a partir daqui o 6 bit o 6 bit que é somar por 32 32 bytes não é 32 bytes é código decimal 32 é desculpa faja 32 somamos deixa eu ficar 242.000 em 966 a somar por 32.000 dá que 242.000 e 8 que é esta soma entre entre estes bits 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 deixa eu ver 1, 2, 3, 4 5 bit que é o 5 bit quer dizer o 6 bit 6 bit isto é o 6 bit então somem estes bits todos e agora somamos pelo 4 bit que é o quad decimal 8 e fica o número como ver aqui mais o código decimal mais 8 que é o quad decimal 8 só existe aqui a partir do 4 bit 4 bit somamos o 4 bit que é o quad decimal 8 fica o número do resultado quad decimal 543.016 que é este código binário que está aqui que é 1, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 1, 0, 0, 0 portanto isto é é mais uma maneira de fazer o quad decimal do décimo do vigésimo do vigésimo bit vigésimo bit vigésimo bit que é isto portanto na outra aula como se calculava o quad decimal que é a partir do terceiro bit vamos sempre multiplicar por 2 e depois fazem isto e depois fazem a soma no total fazem a soma no total de bit para bit se tiver um código binário um entre um bit a outro depende de quanto número de bits tiver um código binário um tem que fazer a soma portanto malta se tiverem dúvidas subscrevam no meu canal comentem ou compartilhem que irei responder as vossas perguntas portanto malta não tenho mais nada a dizer malta tchau pessoal tchau tchau tchau